Gilberto Periquito, melhor de cinco, primeira partida. E aí, eu vou com o Maruco. Vinicius, 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 Vinicius. E aí Vinícius, o cara vai rodar a salteira dele, vai rodar a salteira dele, porque tem um Luiz nessa mesa na batalha? Não, ele. Tô dizendo que dá vontade. Bom, foi isso. Nós vamos realizar o sorteio agora da segunda fase do X-Rex já. Tem quatro jogos acontecendo, falta mais um jogo acontecendo, um gol que jogou pra jogar no futebol. Mas o que vamos fazer quando ele dá continuidade ao ponteiro, assim que ele liga na mesa. Prepera esse é o jogo hoje, se não... Primeiro jogo. Quatro. Adilson. Sorteio logo com o soco. Adversário é Adilson. Zé Santos. Vencedor do Emerson, do Sérgio. Novo Mouros. Canza. Por Israel. Adversário é Israel. É assim, goliu com caranguejo. É, 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 é. O Sérgio, é, 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 é. O adversário vem lá no jogo. Doze. Unha. Unha do Maranhão. Quarto jogo. Quarto jogo. Onze. Jairlson. O adversário já é isso. Cinco. Só um jogo. Você pode jogar por aqui. Jogo cinco. Oito. Raul. Um. Um. Foi, Pique. Um. 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 Juntos 7 9 27 1 Desculpa, Juntica, o nosso campeão Adversário 7 Doutor Juntos E o último jogo Gordinho Adversário Gordinho Gordinho Vencedor carioca e cego Doutor Juntos Na próxima fase Teremos um jogo Adilson e o vencedor de Álvaro Sancerino Mizarão e Javis Hilaro vs. William Jailson vs. O vencedor de Gilberto Periquino Araújo vs. Doutor Jair Gordinho vs. Doutor Jair Gordinho vs. Doutor Jair No próximo jogo O vencedor de Juntos O vencedor de Jair E o vencedor de Jair E o último jogo Gordinho vs. O vencedor de Carioca e cego O vencedor de Jair O vencedor de Jair É o vencedor do deputado Sinoso Vamos lá. 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 Misael. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.